A verdadeira pizza napolitana é o que vai te mostrar hoje esse vídeo do canal MMMMMM. Vamos fazer a quantidade mínima de massa possível, o que irá nos render 3 pizzas de aproximadamente 28 cm. É sua primeira vez aqui? Espero que considere inscrever-se, assim receberá avisos dos nossos novos vídeos, bem como as atualizações do nosso canal. Para começar, dissolva 15 gramas de sal na água. Eu estou usando esse sal aqui, mas você pode usar qualquer tipo de sal. Misture até diluir completamente o sal. É muito importante não contaminar o fermento com o sal, então deve-se diluir pelo menos 10% da farinha antes do fermento. Misture bem para homogenizar. Adicione aproximadamente 1 grama de fermento fresco e dissolva totalmente o fermento com os dedos. Se preferir usar o fermento em pó, coloque o mínimo que você conseguir, tipo assim uma pitada já é suficiente, pois essa será uma fermentação bem lenta. Já podemos começar a misturar a farinha. Vá colocando aos poucos para não correr o risco de sobrecarregar a massa. Aqui eu estou tentando ser o mais fiel possível à legítima pizza napolitana. Por isso, vou usar uma farinha certificada pela associação Verace Pizza Napolitana. Há várias farinhas do tipo 00, e isso não significa que são todas boas para a pizza. O que você deve procurar é saber o número W dessa farinha. Aí você me pergunta, o que é número W? E eu respondo, é simplesmente a quantidade de proteína e glúten na farinha. E o mais importante, pode variar de 100 a 400. Para a pizza, o ideal é um W de 280 a 330. E há várias farinhas nacionais bem mais baratas que são específicas para a pizza. É só procurar bem no supermercado. Mas para simplificar o assunto, eu posso dizer que quanto maior o W, mais maleável fica a massa. E isso facilita na hora de abrir uma massa bem fina sem que a massa se rasgue. Faça assim, com uma mão você mistura a farinha, enquanto a outra vai girando a tigela. Você deve trabalhar a massa por uns 10 minutos, até que ela comece a querer desgrudar da mão. Transfira para uma base bem firme e agora você pode começar a amassar com as duas mãos. Vá adicionando a farinha sempre em poucas quantidades. Não se apresse, nem tente misturar tudo de uma vez, pois vai dar errado! Há duas maneiras de trabalhar a massa. Você pode começar amassando e esticando com as duas mãos. Sempre amasse, estique e depois dobre a massa, mudando ela de posição. Ou você pode ir pressionando a massa lateralmente com uma das mãos e ir mudando de mão de um lado para outro. Tome cuidado, se a massa começar a rachar é que já está na hora de parar. Molde uma bola grande. E volte com a massa para a tigela. Cubra com um pano úmido para a massa não perder umidade, pois se isso acontecer ela vai criar uma crosta no topo que vai atrapalhar muito na hora de esticar. Deixamos o fermento agir por no mínimo duas horas a temperatura ambiente. Você pode testar o ponto da massa com o dedo. Pressione e a massa deve voltar a sua forma inicial. Agora que o fermento já começou a fazer o seu trabalho, você percebe que a massa já está bem mais maleável. Espalhe um pouco de farinha e coloque a massa na sua base. Use azeite de oliva para untar as mãos. E molde a massa de modo que a gente possa cortar em porções iguais. Vamos cortar em três, pois essa quantidade de ingredientes nos rendeu um total de 600 gramas de massa. E de acordo com a associação Verace Pizza Napolitana, cada pizza deve ter de 180 a 220 gramas de massa. Então a nossa conta está certa! A técnica para moldar as bolas é ir puxando a parte de cima com o polegar e ir juntando o excesso para baixo com os outros dedos. Você pode simplesmente cobrir com um pano molhado ou filme plástico. Mas eu prefiro colocar nesses potinhos individualmente, pois fica bem mais fácil na hora de abrir a massa. Unte os potes com azeite para evitar que grude. Para colocar na geladeira é preciso esperar a massa dobrar de tamanho. Ela vai ficar mais ou menos pela metade dos potes. A gente não pode colocar uma massa que não se desenvolveu completamente na geladeira, pois o fermento ficará dormente e continuará o processo de fermentação. Em consequência disso, a massa não vai crescer corretamente. Vamos deixar fermentando de 16 a 24 horas na geladeira. Para abrir a massa, espalhe um pouco de farinha sobre a base. O legal de usar esses potinhos para fermentar a massa é que as bolas já ficam no tamanho e formato certo. Aí é só virar e está pronto para abrir. Comece abrindo com uma das mãos do sentido do centro para as bordas. Segure o canto com os dedos e empurre o excesso de massa com a parte interna da mão, deixando uma borda de 1 a 2 centímetros. assim, o ar contido na massa vai ficar todo na borda, deixando ela bem crocante. Você não precisa ficar tentando fazer um círculo perfeito, se concentre em chegar no tamanho aproximado da sua assadeira. Eu vou usar uma assadeira de pedra sabão. Ela precisa ser pré-aquecida no forno por no mínimo 30 minutos. Nesse momento é que a gente vê a importância de ter usado a farinha certa. Uma massa com mais glúten pode ser movimentada sem o risco de furar ou romper-se. Termine de dar a forma final da massa na assadeira. Agora ela já está se parecendo com uma pizza, não é? Eu bati no mixer 3 tomates inteiros em conserva com algumas folhas de manjericão, mas se você preferir usar um molho de tomates natural, veja nesse link que eu coloquei pra você aqui na parte de cima da tela. Espalhe o molho com uma colher do centro para as bordas. E agora vamos levar ao forno em temperatura máxima, até que as bordas comecem a ficar douradas. Enquanto isso, vamos cuidar da cobertura, que na pizza napolitana é a mussarela de búfala fresca. como a mussarela de búfala fresca vem conservada em água, deixe drenando na geladeira por meia hora, e ela não vai deixar água na sua pizza. massa. Corte desse jeito. Se você não tiver compromisso de fazer a verdadeira pizza napolitana, você pode usar até a mussarela comum. Ou melhor ainda, a mussarela de búfala seca. massa. Vamos ver se a massa já está pronta. Ótimo! Realmente a assadeira de pedra fez seu serviço. Deixou as bordas crocantes e assou a massa uniformemente. Coloque as fatias de mussarela. Você pode esperar até que o queijo derreta, mas para ser mais rápido, eu vou levar de volta ao forno por mais alguns minutos. Adicione algumas folhas de manjericão fresco e já está quase pronto. É só levar ao forno novamente para que o queijo termine de derreter. Agora está pronto, e é só cortar em quatro pedaços. E temos a pizza 100% napolitana. Já está pronto. Até cem Twitter. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti